Oi gente! Vamos então se arrumar comigo pro casamento que eu fui ontem. Eu mostrei tudo pra vocês, maquiagem, cabelo e look. Eu espero que vocês gostem e vamos lá começar! Comecei usando o Paint Pot, o Soft Choker, como base de sombras. Todos os produtos que eu usar nesse... Se arrume comigo, vai estar no blog, tá? Então pra você saber os nomes direitinho, acesse o link que tá aqui no box de informação. Eu usei logo após essa sombra da paletinha da Mua, como a minha sombra do côncavo. Eu usei ela um pouco mais forte, com esse pincel mais denso, fofinho e denso, pra poder ficar um côncavo mais forte, porque eu tenho a pálpebra bem gordinha. E pra esfumar ainda mais, eu usei esse pincel bem fofo e bem molinho também da Sedona Lace, pra espalhar mais essa sombra. Depois eu vim com essa sombrinha marrom médio da MAC e passei no meu cantinho externo pra dentro. Eu não gostei muito de como ficou, mas foi só pra usar como base pra próxima sombra, que eu usei da paleta da Urban Decay, a Naked Nº 2. Foi a Snake Bite, que é um marrom super bonito, meio acobreado. E eu passei por cima dessa sombra mate da MAC. Voltei com o pincel fofão de novo e esfumei mais um pouco, pra não ficar nada marcado. Depois eu vim com a sombra Suspect, que é um champanhe também lindo, eu amo essa sombra. E eu passei no meu cantinho interno, cantinho da lágrima, e subi um pouquinho em cima desse marrom, pra mesclar bem as cores, não ficar nada marcado, nenhuma divisão feia. E depois eu misturei as duas cores mais claras, que é a Foxy e a Buricol. A Buricol tem glitter, glitter não, um pouquinho de brilho, e a Foxy é mate. Passei a Foxy por baixo e a Buricol por cima, pra ficar um iluminado perto da sobrancelha não muito forte, também nem muito sem graça, sabe? Fiz uma misturinha. E agora eu tô fazendo o meu delineado. Eu fiz o delineado gatinho nos dois olhos, claro. E aí eu fui arrumando com um lencinho. Eu sempre faço isso, acho que é uma técnica que ajuda muito quando você erra, não tá boa de mão naquele dia, que foi o caso. E aí no final dá tudo certo. E aí eu voltei com um pouquinho da Suspect, retoquei um pouquinho também com a Snake Bite. E fui retocando, até deixar do jeito que eu queria, com o tanto de cor que eu queria, do jeitinho que eu queria. Eu gosto de fazer isso depois que eu faço o delineado, porque aí fica perfeita a maquiagem. Dou mais uma esfumadinha, esfumar nunca é demais. E aí agora eu vou fazer a pele. Eu tô usando o Pore Filler da NYX, que é um primer que preenche, né, poros. E ele também ajuda um pouquinho nas linhas de expressão. Então eu gosto de aplicar ele na área das minhas olheiras, antes do corretivo. E também apliquei no restante do rosto pra preencher todos os meus poros. Eu usei esse corretivo HD, na cor Yellow da NYX. Ele é bem amarelinho. Eu gosto de usar ele antes da base, antes de qualquer corretivo, pra poder já cancelar um pouquinho minhas olheiras que estão bem escuras. Estão não, né? São bem escuras. Então eu apliquei bem concentrado ali na área da olheira mesmo. E deixei secando, enquanto eu fazia minha misturinha da base. Que é da base Lasting Finish da Rimmel, que é uma base nova que eu comprei por pouco tempo. Tô testando, vou fazer vídeo pra vocês. E a AM Model da Conté 1 Grama, que já tem resenha aqui no blog. É um vídeo antes desse, se você quiser ver. Então eu fiz uma misturinha por causa da cor e também do acabamento das duas. E eu gostei muito. Espalhei com uma esponjinha. Essa esponjinha é da Clean Color. É super baratinha. Eu comprei na Beauty Joint. E aí eu fiz... Eu espalhei, né? No rosto com essa esponjinha. Eu gostei muito do acabamento. Ficou perfeito. Ficou maravilhoso. Eu amei. E depois eu fiz mais um pouquinho da misturinha. E passei só nas áreas que eu tenho mais problemas. Vamos dizer assim. Que é no centro do rosto, onde eu sou bem avermelhada devido à alergia. Então eu apliquei mais uma camadinha de base ali. Pra ficar realmente perfeito. E antes de terminar a pele, eu gosto de fazer a parte inferior dos olhos. Eu usei essa sombra acobreada, meio rosada. Que é a YDK, da Deked 2 também. E eu fiz os cílios inferiores, seguindo um pouco o delineado. Eu gosto desse efeito que fica, parece um delineado duplo. Só que quem tá pertinho, vê, fica bem bonito. E depois eu passei um lápis cobre, que é da Revlon. Eu adoro esse lápis. Ele deixa meu olho bem aberto. Bem assim, mais destacado. Eu gosto muito. E eu passei na linha d'água, misturando um pouquinho com essa sombra. Borrando um pouquinho pros cílios inferiores. E aí eu passei os rímens. O da Lancome, o Hipnose Drama, nos cílios superiores. E depois eu passei o da Avon nos cílios inferiores, que eu esqueci de gravar. Mas vocês já sabem. E depois eu acabei usando o da Eudora, por cima do da Lancome. Porque eu gostei do efeito. Parece cílio prostiço. Fica maravilhoso. Agora eu posso terminar minha pele. Eu usei por cima, então, daquele corretivo amarelinho. Esse da Cam Make. Vocês podem ver que ele é bem amarelado também. Então ele cancela bem minhas olheiras. E eu fiz um belo de um corretivão. Eu deixei bem, assim, forte. Bem acumulado mesmo. Eu fiz bastante produto pra cubir bem. E me deu um pouquinho de ardor. Não sei porquê. Por isso que eu fiz aquela cara. Mas ok. Então eu fiz uns pontos de iluminação principais. Tipo o Kim Kardashian. Só que não ficou craquelado, gente. Eu adorei esse resultado. Porque o primer da NYX ajudou muito. Então por mais que eu passei bastante produto. Não craquelou. Por cima desse corretivo, eu apliquei o pó da Maybelline Fit Me. Ele é meio rosado. Ele tem um pouquinho de brilho. Então ele super ilumina essa área. Eu gosto de aplicar nas áreas que eu passei corretivo. Porque fica bem iluminado e não craquela. Ele é bem fininho. E nas áreas que eu não passei o pó da Maybelline. Eu passei esse pozinho que é do Japão. Ganhei da Karininha. Um beijo pra cá. Obrigada, amiga. Eu adoro esse pó. Ele é maravilhoso. Muito fininho. E depois eu passei esse pó bronzeador da Stila. Que é meu favorito. Ele tem a cor maravilhosa. Que dá um bronze super bonito assim. E discreto. Não fica muito forte. Então eu apliquei nas bochechas, no pescoço. Um pouquinho na testa. Pra dar uma bronzeada assim de leve no rosto. Não ficar muito brancão. E eu fiz um contorno leve também. Nada muito exagerado. Depois eu esfumei. Pra não ficar muito marcado. Só pra ficar mais bonitinho assim nas fotos. O blush que eu usei é esse rosinha da Wet n Wild. Eu gosto muito dele. Porque ele é um rosa meio queimado. Então não fica aquela coisa muito Barbie. Só dá uma cor discreta nas bochechas. Passei principalmente nas maçãzinhas. E puxei um pouquinho pra trás. E dei uma esfumadinha depois. Junto com o bronzer. Pra não ficar nada muito separado. E nem nada muito forte. E na minha maquiagem nunca pode faltar iluminador. Eu amo, gente. A minha parte principal e a minha parte favorita. Eu usei esse da MAC. Que é o Soft and Gentle. E eu passei bastante. Eu usei muito iluminador. Porque eu queria brilhar muito. E para os lábios eu contornei e preenchi os lábios com esse lápis da Milani na cor nude. Que ele tem essa cor um rosa meio queimado também. Super bonito. Pra meu batom durar um pouco mais. E realmente durou bastante. Então por baixo eu passei isso. E na sequência eu usei o Honey Love que é mate. E depois por cima o Brave que é satin. Os dois da MAC. E ficou essa boca linda. Neutra. Mas ainda tinha um pouquinho de cor. Porque eu não queria uma boca muito apagada. Eu apliquei também um pouquinho de água thermal no final. Pra tirar aquele aspecto de pó. De maquiagem fresca. Que eu não gosto muito. E agora a gente vai fazer o cabelo. Bom gente. Pro cabelo eu fiz meu Baby Liss de sempre. Porque eu não sei fazer outra coisa no meu cabelo. Não sou boa com penteados. Então eu já reparti meu cabelo mais ou menos onde eu queria que ele ficasse. Dividi atrás mais ou menos no meio. Só pra ajudar né. Na hora de fazer o Baby Liss. E fiz o Baby Liss todo pra trás. De um lado pra trás. Do outro também no sentido pra trás. Pra ficar. Sei lá. Fica mais bonito. Fica com o rosto mais aberto. E eu fiz cachos um pouquinho mais largos. E deixando bem arrumadinho no Baby Liss. Pra descer um cacho mais arrumado. E aí foi isso gente. Meu cabelo é sempre esse que eu faço pra festa. Porque eu não sei fazer outra coisa. Fazer o que? E esse foi o resultado do meu cabelo. Que no final das contas nem ficou cacheado. Ele ficou só um bagunçado. Porque meu cabelo não dura nada. Isso porque eu passei mousse antes. Mas ok. E essa foi a maquiagem neutra. Mas ficou super chique. Eu adorei o resultado gente. Eu amo maquiagem assim. Vocês sabem né. E pro look. Eu usei os acessórios da Tendência Chique. Que é esse bracelete. E esse anel lindo. O colar é da C&A. E o brinco é da Forever 21. O meu vestido é da C&A também. Como vocês viram no meu vídeo de comprinhas passado. Ele é um vestido longo. Lindo. Eu amei. Ficou super maravilhoso. Nas costas ele tem esse decote lindo. Mas eu tava com frio. Então eu fiquei de blazer. Nem deu pra ver meu decote na verdade. E eu tava de meia. Fio 80 por baixo. Porque tava um pouquinho de frio. E o meu sapato é da loja Martinez. Que foi um sapato invernizado com salto grosso. E esse blazer. Como vocês também viram no meu vídeo de comprinhas. É da Besni. Gente desculpa aí. Não ficou muito bom o vídeo. Essa parte do look. Mas é porque eu tava gravando sozinha. Então vocês sabem como é que é né. Mas eu espero que tenha dado pra vocês verem. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.